Ai, 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 né, gente? Eu estou aqui na abertura E eu vou pular! Eu mostrei Tra! Vila das Tartarugas Vem, caralho! Vila das Tartarugas 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 E para giratório. Eu acho que eu sou esperta, né? Eu preciso pegar as medinhas do álcool também. Acabou, gente. Acabou, gente. Não, morri. Comercial, viu? Pronto, gente. Acabou comercial. Bronto, gente. E a gente... Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Tchau.